O Deficiente no Tanque O Milagre de Jesus Um dia, Jesus estava em Jerusalém. Havia um tanque que tinha o poder de curar as pessoas. Quando a água se movia, a pessoa que estivesse dentro do tanque era curada, não importava a sua doença. Um homem, que não podia andar, estava deitado por lá há 38 anos. Jesus perguntou a ele, Você quer ser curado? Ele respondeu, Sim, mas eu não tenho ninguém que me ajude a entrar na água quando ela se move, e toda vez alguém entra na minha frente. Jesus respondeu a ele, Levante-se, pegue a sua maca e ande. Ele foi imediatamente curado, pegou sua maca e começou a andar. Quando ele andou com a sua maca, os líderes dos judeus o viram. Era proibido trabalhar no sábado, o domingo dos judeus. Então disseram a ele, Por que você carrega sua maca? Isso não é permitido hoje. O homem que me curou disse para eu fazer isso. Ele respondeu, Quem curou você? Eles perguntaram, mas o homem não havia visto Jesus, pois ele já tinha ido embora. Ele não se lembrava de Jesus. Jesus e o homem depois reencontraram novamente dentro do templo. Isto seria com uma grande igreja atualmente. Jesus disse a ele, Obrigado, Deus, pela sua cura e por seguirmos os seus mandamentos, pois nada pior do que aquela doença entrará em nosso caminho novamente. Quando o homem descobriu que era Jesus que o havia curado, ele foi até os líderes dos judeus para contar sobre isso. Legenda por Sônia Ruberti